Em Passos, a empresa que ganhou a licitação para a construção da chamada Estrada da Heinecke entrou com recurso após ser declarada inabilitada para realizar a obra que está orçada em 22 milhões de reais. Sendo que 12 milhões de reais foram repassados por uma emenda parlamentar e o restante será pago pelo município. A prefeitura recebeu a proposta de seis empresas, mas a vencedora foi considerada inabilitada. Segundo a prefeitura, essa empresa apresentou o menor custo para executar a obra, porém não cumpriu exigências previstas no edital em relação à habilitação técnica, financeira e contábil. A segunda colocada está habilitada, porém houve pedido de recurso da empresa que ficou em último lugar na licitação. Todas as empresas participantes têm prazo de 12 dias para entrar com recurso. A licitação é necessária para escolher a empresa que vai construir a estrada com o melhor custo-benefício para os cofres públicos. Esse é o primeiro passo para o início da obra da estrada vicinal, que vai ligar a MG 050 à MGC 146. Essa será a principal rota para a distribuição das bebidas que serão produzidas pela cervejaria holandesa. A expectativa é que cerca de 400 carretas da cervejaria passem pela estrada. O trecho também vai facilitar o acesso à Serra da Canastra e também o escoamento da produção agrícola ali na região. Em relação à construção da fábrica da Heineken, esta segue em ritmo avançado. Desde o início dos trabalhos, 800 empregos já foram gerados. A expectativa da cervejaria é contratar 1.200 trabalhadores até o fim da construção. O investimento total é de R$ 1,8 bilhão. A previsão é que a cervejaria fique pronta no ano que vem e que 350 vagas de emprego sejam geradas.